Ei! Ó, ai, não quero... Ai, meu Deus do céu! Hoje, pá, a pessoa despeca a culpa da Daniele, pelo amor de Deus! A primeira fase foi muito interessante, porque é o primeiro programa que eu gravo, assim, com... com plateia, com jurados, nesse formato de show de talentos. E ver a reação de jurados também, né? Poder realmente ser avaliado em tempo real, assim, é muito emocionante. Quero dizer que a primeira apresentação de vocês... Foi extremamente emocionante, foi linda, gostei de ver que são atores, bailarinos, acrobatas, e vocês são completos, me emocionou de verdade. Eles foram muito receptivos às minhas ideias, sabe? Eles estavam abertos, assim, e eles são muito talentosos, né? É um grupo lá de pelotas que já tem uma bagagem absurda, já tem muita experiência. Porque, assim, eu acho que na primeira apresentação foi aquela coisa mais emocionante, né? Aquela coisa mais... mais densa, aquela coisa mais séria, né? Eu acho que eles têm que surpreender. Por que a gente não faz uma coisa mais alegre, uma coisa que vai mais pro dia a dia? Porque antes foi uma coisa extremamente lúdica e uma coisa, né? Tão... né? E a gente faz uma coisa pra criar uma identificação maior com o público. E a plateia adora uma coisa pra cima. Enquanto que a Dani foi maravilhoso, ela é muito alegre, né? Ela é muito pra cima. Então isso nos motiva mais, também, a participar do programa. E o nosso número só foi melhorando por causa da motivação dela. Nos motivou e a gente foi pela emoção... nos deixou levar pela emoção ainda no que deu. Tão! 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 O que é isso? Que amane, que amane, que amaneiro com você Para o navideiro, mas o dano em que a você Para o navideiro, que amane, que amane, que amane Para o navideiro, que amane, que amane Para o navideiro, que amane, que amane Para o navideiro, que amane, que amane Deixa eu falar um negócio Primeiro, dá um desespero Cara, que correria, que coisa Tô tão orgulhosa deles Tô me recuperando Eu, como madrinha, tô muito orgulhosa Vocês são lindos, vocês arrasaram É engraçado que vocês pegaram a personalidade da Dani Que se vocês repararam, no corredor ela é assim Ela é elétrica E veio pra vocês Sergi Balando, o que você achou? Sei lá, parece que tomou um choque no brioco Todo mundo ficou assim Eu achei sensacional Essa turma aí Parece que eu tava no municipal Que coisa perfeita Batalha Voava pra cá Pulava a cordinha pra lá Eu me senti Era uma criança Era uma criança Eu gosto disso Eu gosto do brilho Eu gosto do brilho Quando eu vejo o brilho Eu faço o quê? Eu brilho O seu ombrinho bateu, Sérgio Balando? Bateu, bateu Disparou o ombrinho Tchau Tchau